O mundo está discutindo as altas tarifas de bandeira, mas e o Brasil? Também está caminhando nessa direção? Descubra agora no Cashless. E a gente vai ter essa mesma discussão aqui no Brasil. O Banco Central vem se estruturando para ter discussões sobre competição. Não é à toa que em 2019 o Banco lançou o Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro, começando a se estruturar para fazer um modelo que vai além de uma lógica de só fazer uma regulação prudencial e sistêmica para o mercado financeiro e também tendo uma lógica voltada para a competição. Não à toa a gente tem uma situação de êxito, que foi o teto da tarifa de intercâmbio. Teve uma avaliação do resultado regulatório da tarifa de intercâmbio no débito, que ajudou a reduzir as tarifas pagas pelos estabelecimentos e naturalmente ajuda a fomentar o uso do cartão para você conseguir fazer um modelo de transição para o cenário cashless, começar a reduzir, e que hoje está se transformando em uma realidade cada vez mais rápida também por conta do PIX. Mas para manter a competitividade do instrumento cartão como meio de pagamento, você também precisa ver se o custo de aceitação está alto ou está baixo e ainda tem uma certa percepção de que esse custo está alto, porque você tem essas tarifas que estão sendo colocadas pelas bandeiras e estão diversificando os modelos dessas tarifas, as possibilidades novas de cobrança que também se aplicam para o arranjo de pagamento, para liquidação e processamento, entre outras funções. Então, dado que isso se aplica a todos os cartões, eles vão impactar as despesas que são incorridas pela aceitação dos cartões e naturalmente vão tornar e vão causar distorções e impedir esse movimento do cashless ou reduzir a competitividade do cartão em relação a outros meios de pagamento. Por conta disso, o Banco Central deu uma declaração não oficial em seminário, que vai ter algum grau de resposta pública nos próximos meses. A gente espera que tenha algum movimento regulatório, porque sim, tem uma percepção também de ausência de transparência nessas tarifas. E grande parte desse desafio de você trazer mais informação e você consequentemente verificar se de fato elas estão atreladas a serviços e aos custos que dão origem a essas tarifas, faz parte também de você conseguir entender se elas estão ou não estão associadas a eventos específicos e se são meritórios ou só exercício de poder de mercado, para você poder simplesmente aumentar. Dá para ver que a gente vê esse movimento das bandeiras no mundo inteiro, pelo menos nos focos dos países que a gente conseguiu encontrar, onde você tem essa relevância das bandeiras e, consequentemente, dos cartões. E a gente vê também um desconforto dos órgãos reguladores de tentar achar algum perfil de solução. Primeiro entender o problema, o que já é parte da solução, e parece que já essas etapas já estão sendo cumpridas, mas agora começar a discutir e a gente viu que tem inúmeros cenários possíveis de solução. Você tem modelos ingleses, modelos australianos, modelos americanos, entre outras possibilidades. O Brasil também costuma ter as suas inovações regulatórias também como fonte de inspiração para o resto do mundo. Mas esse problema da bandeira é algo que vai ser muito provavelmente uma agenda regulatória, se não no final desse ano, que a gente já está terminando, mas também para o ano que vem. E aí, a gente vai ter que acompanhar a identificação do problema, o fenômeno sendo discutido em vários países, já está acontecendo, mas para ver qual vai ser o perfil de solução, o que vai ser feito, se o Brasil vai seguir alguma referência internacional ou se vai inovar nas propostas regulatórias para lidar com essa questão. Vai ter que ficar a ver. E a gente vai fazer isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Fica aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.